Bombeiros tiveram que resgatar três homens, eles estavam pichando um prédio aqui no centro de São Paulo. Os vândalos acabaram detidos pelos policiais. Bairro do Bom Retiro, região central de São Paulo. Os três rapazes estavam pichando o prédio em pleno domingo de manhã. Aí na sacada, eles levam na brincadeira, mas já haviam sido cercados pela polícia. Para serem retirados do local, foi preciso a ajuda do corpo de bombeiros. De acordo com a polícia, os pichadores demonstraram dificuldade para descer. Para evitar acidentes, os bombeiros os retiraram em duas etapas. Foi o porteiro do prédio quem acionou a polícia. Ele conta que da rua conversou com os rapazes que já estavam pendurados na fachada do imóvel. Explica que chegou a pedir que desistissem. Mas eles insistiram, mesmo sabendo que eram observados e que a polícia havia sido chamada. Chegaram a pichar o terceiro, o quinto e o sexto andar. Aí a polícia chegou e achou que era melhor chamar o corpo bombeiro. Abriu um apartamento para dar uma olhada, para não ter pobre deles se machucar. Aí o corpo bombeiro veio e tiraram eles. Depois de resgatados, Felipe Begliomini, de 25 anos, André Vigor, de 21, e Mohamed Ali, de 19, foram detidos e levados à delegacia. Pichar, além de vandalismo, é crime. A detenção varia de três meses a um ano. A multa em São Paulo vai de 5 a 10 mil reais e pode ser dobrada caso haja reincidência. Segundo a polícia, os três já têm passagem por pichação. Nas redes sociais, um deles coloca várias mensagens e fotos fazendo apologia à pichação. Aqui, Mohamed chega a exibir um documento que assinou na delegacia em abril deste ano. Ele escreve que é mais um para a pasta. Neste comentário, ele conta que escapou da polícia. Eles se arriscam em lugares perigosos e por várias partes da capital e chegam a ironizar os moradores que dormem enquanto eles agem. Acho que eles não pensam na vida deles, porque é perigoso para eles. São Antônio conta que é a segunda vez que pichadores são presos em flagrante pintando de spray as paredes do edifício. O proprietário chegou a orçar a revitalização da fachada e o valor foi superior a 100 mil reais. O proprietário é quem fica no prejuízo, né? Para fazer pintura, restaurar aquilo é complicado. Esse cara cobra caro.